Pedro é aqui na Câmara Municipal do Recife, que fica ao lado do Parque 13 de Maio, o velório está aberto desde uma hora da manhã, está aberto ao público, o pessoal pode vir até aqui para se despedir de Davidson, quem é fã dele, quem acompanha essa trajetória dele na banda Torpedo, ele que tinha 21 músicas da banda e muitas delas faziam sucesso, o pessoal da banda também está aqui acompanhando essa despedida. Eu estou com três primos dele aqui, e a Claudine é uma prima que está acompanhando essa despedida, a gente conhecia o Davidson como artista, mas eu acho que os fãs também gostariam de saber como é que é para a família se despedir, como ele era dentro de casa, como filho, como primo, o que você pode dizer para a gente disso, Claudine? A Davidson como primo, como filho, assim, em falar emociona muito, né? Era uma pessoa boa, um bom filho, um primo maravilhoso, um sobrinho bom também, e assim, é muito triste, né? É muito triste essa perda, né? Para a família, não só para a família, como para os fãs, né? Amigos, né? Perder Davidson, né? Novo, novo. Mas assim, a gente se conforma, né? Porque realmente, chegou o momento dele, ele foi um guerreiro, foi um guerreiro, lutou muito, muito, né? Para vencer essa doença, mas infelizmente, não conseguiu, não conseguiu, mas ele lutou muito. De momento algum, assim, eu tenho acompanhado desde o início, né? A situação de Davidson, eu nunca vi ele reclamar de nada, o porquê ele estava passando de tudo isso, entendeu? Mas, né? Passava pela situação que ele passou calado, né? E, ao mesmo tempo, assim, agradecer a Deus, porque Deus sabia de todas as coisas. Muito obrigado, viu? Por essa força, por falar com a gente, força para vocês da família, nossos sinceros sentimentos para vocês. Pedro, o velório vai continuar aberto aqui para todo mundo que quiser ver se despedir de Davidson, os fãs dele, até meio-dia. Depois disso, vai ser fechado para a família até as duas da tarde, e o enterro de Davidson será aqui no cemitério de Santo Amaro, às três da tarde. Voltamos ao estúdio com você. A gente lamenta muito a perda do Davidson, nossos sinceros aí sentimentos, a família dele, Bruno.